Então sim, a parte que eu considero, não sei se algum outro neurocientista, na verdade eu não sou neurocientista, mas se algum neurocientista concorda comigo, mas eu concordo, eu gosto de pensar que a parte mais primitiva do cérebro é a amígdola, a amígdola é a parte mais primitiva, porque o que se chama de fight or flight, que é uma resposta primitiva do cérebro, ela vem da amígdola, a amígdola que chama de amígdola hijack, que é o sequestro da amígdola, o sequestro da amígdola é quando você está numa situação tão estressante que você começa e não consegue mais pensar, você fica desesperado, às vezes quando você se acalma, você pensa, mas por que eu estava tão desesperado, às vezes, por exemplo, aquelas situações de medo, por exemplo, você está num beco escuro, aí aparece alguém, aquela pessoa estranha, eu mesmo já tive, quando eu era criança, quando eu era novo, eu via cobra, eu corria, eu corria tanto, cobra mesmo, porque sim, a cobra é um símbolo da morte, acho que nós aprendemos, a amígdola é muito possivelmente, e a criança é um exemplo do cérebro basicamente primitivo ainda, aprendendo, alguns falam que na criança, essa parte frontal aqui, que é o Cortex, não está desenvolvida, até os 18, 22 anos, a gente não tem muito desenvolvido essa parte, o que alguns usam para explicar por que os adolescentes são tão, entre aspas, irresponsáveis, porque essa parte do planejamento, essa parte de planejar mesmo, ponderar, então, muito provavelmente, a criança ainda está bastante refém da amígdola e das partes mais primitivas, no meu caso, eu corria desesperado, e as crianças são exemplos, às vezes, fazer desespero por uma coisa, o bicho papão não está aqui, olha aqui, mas nós adultos ainda temos essa parte desesperadora, às vezes, quando a pessoa se desespera em certas situações, nem sempre esse desespero é real, às vezes pode até ser, mas às vezes é somente um medo, às vezes é uma coisa, o famoso overreact, reagir de forma excessiva, que os psicólogos chamam de overreacting, é quando você entra em um desespero, e tem pessoas que chegam a distúrbios mentais, que chegam a depressão, que seja tentativa de suicídio, muitas vezes são medos que não são reais, principalmente é o cérebro primitivo trabalhando e o outro cérebro, existem várias discussões que falam que um lado do cérebro começa, é o lado esquerdo e o lado direito, eles ficam se comunicando, um é mais racional, outro é menos racional, ou seja, tem todas algumas discussões que a gente não vai entrar nisso, mas é uma área interessante, eu gosto muito do cérebro de neurociência.